Olá galera, olha só com quem eu tô tendo a honra de ter a presença aqui, Marcelo Bonfá, Dado Vila-Lobos e André Frateschi, que estão fazendo uma turnê pelo Brasil, depois de quase 20 anos que a Legião não reunia pra fazer um show. É, por aí. E essa turnê é em comemoração aos 30 anos do primeiro álbum. Exatamente, a gente tá em 1985, enfim, a gente lançou nosso primeiro álbum, que é, enfim, onde tudo começou, como tudo começou, a gente aprendendo a fazer as canções, as músicas, e a gente tá justamente celebrando, comemorando essa coisa toda, essa onda toda. E tá sendo muito incrível. Reencontrar um grande público, como a gente vem encontrando, e vem encontrando a gente aqui. Foi uma recepção surreal. Já se vão aí mais de 30 anos de Legião Urbana, mas o pique e o público também vai mudando, né? Tem gente que ainda não era nascido, mas é fã da Legião. É, na verdade, isso é realmente o que tem acontecido, assim. A gente tem tocado pra um público bem jovem, sabe? Assim, acho que a grande maioria... Assim, tá bem dividido, né? A gente vê ali, geralmente, a família inteira, assim, sabe? Mas, assim, tá muito legal isso, é um pique bacana. Mas eu acho que essa galera não tá acostumada com o nosso pique, não, né? O nego tá entendendo agora qual é a parada. Eu tenho certeza. Como é que tá agora? Não, porque, assim, a nossa música é muito visceral, né? É energética, e a gente tá festejando esse primeiro disco, que é o primeiro, e a gente tinha o quê? 17, 18, 20 anos nessa época, assim. Mas eu acho que agora a gente tá com cinquentinha, né? Mas, assim... O que é que muda nessa fase? Cara, o que muda é que a gente conhece um pouco mais as coisas, né? A gente vê um pouco mais diferente. Até nesse repertório a gente tem uma maior, assim, ideia do que a gente fez naquele momento. Que naquela época a gente tava na mesma idade do público, né, cara? Era uma coisa meio... Aquela catarse. Mas tá rolando essa catarse, e a gente, enfim, tá entendendo, assim, o conteúdo, assim, a bagagem desse repertório, assim, né? Aquele negócio, né? A gente era uma banda, tinha o Renato, né? Que é esse cara, assim, ele, assim, complexo, né? Uma personalidade complexa e tudo mais. E acho que em cada um da banda, com as suas referências, assim, a gente montou esse esquema, a gente se entregou de corpo e alma durante muitos anos da nossa vida nesse trabalho e tal. Depois a gente se afastou um pouco e tal. E de repente a gente vê que a coisa tá aí ainda, sabe? O domínio, a gente, não só na banda, na mão ali, na matéria, na guitarra do dado e nesses músicos que a gente tá agora, uma galera muito bacana, né, que tem acompanhado a gente, que é muito responsável por a gente tá, assim, na estrada com esse gás, na verdade, né? Eu acho que é isso. E vem com um gás novo também, com a presença do André aí, que é ator também, músico, e vai fazer, tá fazendo essa turnê aí, André. Como é que foi essa experiência? Como é que tá sendo pra você essa experiência? Pois é, eu já tentei essa pergunta, eu já tentei responder ela algumas vezes, mas é que o vernáculo não dá conta de descrever o que é essa experiência que eu tô vivendo. Eu sou legionário desde criancinha, assim, né? Tem uma coisa, as músicas da legião fizeram ser quem eu sou, ajudaram a forjar o meu caráter. Então, realmente é indescritível. Uma coisa que não tem como botar em palavras é essa troca que tá existindo com esse público e minha, pessoal, com esses monstros aqui, né? Tem... Tá mexendo mais de monstro? Eu queria que antigamente era assim, começava uma entrevista, tava saindo a porrada aí, pronto. Não vai embora, vive um pouco mais, quem sabe você, tá sendo muito paidego ver vocês fazendo essa turnê. Eu espero, eu espero que vocês continuem, é daqui da região norte. Espero que vocês continuem fazendo essa turnê. Obrigado por ter participado com a gente do Revista. Monstros, monstros, monstros! Ah!